Olá queridíssimos arteiros e arteiras, bem-vindos ao canal e hoje é dia de festa aqui no canal porque nós chegamos a 10 mil inscritos, somos 10 mil arteiros reunidos nesta grande comunidade fazendo muita arte, muito desenho e muita diversão, eu quero agradecer a vocês que já se inscreveram aqui e você que ainda não é inscrito, que tal se inscrever no canal, fazer parte aí da nossa grande comunidade de arteiros e de quebra aprender a desenhar né gente, que é o que é mais legal que é o que a gente mais faz aqui no canal. E pra comemorar este dia fantástico, pode até aparecer pouco 10 mil inscritos e talvez seja perto de grandes canais que tem aí, que inclusive muitos eu acompanho e tal e me inspiro mas gente, a gente tem que comemorar todas as nossas conquistas e também é uma grande conquista pra conseguir reunir aqui 10 mil inscritos. Eu sei que a maioria dos inscritos que chegam aqui no canal são pelos shorts, mas não tem como não comemorar aqui no vídeo mais longo pra poder agradecer a todos e já dizer que neste vídeo pra comemorar eu vou desenhar 3 inscritos 3 inscritos que já haviam sido sorteado não, mas que acabaram ganhando lá no nosso... como é que a gente pode chamar, não é? No sorteiro? O comentário mais curtido, os 3 comentários mais curtidos seriam desenhados aqui no canal em vídeo e eles já ganharam, já faziam tempinho que eu tinha que ter feito esse desenho e nada melhor do que num dia de festa, não é mesmo? Então, chega de tanta enrolação, vamos ver esse bom desenho! E o nosso primeiro desenho de hoje, que é um dos nossos inscritos, que teve comentários dele mais curtidos lá na comunidade foi o Leap Gamer, sim! Este aqui é o avatarzinho que ele usa lá no canal dele e nós vamos tentar fazer igual, semelhante e vamos ver no que que dá! E aqui está o Leap Gamer, eu espero que ele tenha gostado e você de casa também, já coloca aí nos comentários vamos ver qual dos 3 desenhos vai ficar mais legal e você que está acompanhando pode votar! Quem sabe um dia eu desenho você também, hein? Vamos para o segundo desenho! E a nossa segunda inscrita desenhada é a Rosinha, a Rosa de Cássia, a Rosa que já acompanha o nosso canal há um tempão, desde lá do início, a Rosa é uma das pioneiras aqui do canal e que bom que ela ficou entre os comentários mais curtidos, entre os comentários mais curtidos, só assim eu posso desenhar a Rosinha, uma inscrita muito querida aqui do nosso canal! E a foto que eu fiz aqui é essa foto de referência que ela me enviou também! E o resultado está aqui, está pronto! Espero que ela goste também, espero que você que está acompanhando aí também goste do desenho que eu fiz aqui da Rosinha! Então, bora para o terceiro desenho! E o nosso terceiro desenho de hoje é da Valentina Panda, Valentina que também já é uma inscrita há tempos aqui do canal e o desenho que eu fiz também é uma referência de uma das fotos que ela me encaminhou! Mas eu não vou fazer bem igual essa pose aqui, eu vou fazer numa outra pose a bonequinha de avatar da Valentina, espero que ela goste! E aqui está o resultado do nosso bebê, da Valentina, espero que ela tenha gostado também, espero que vocês de casa tenham gostado dos três desenhos que eu fiz aqui, e que podem fazer um desafio aqui, porque eu quero desenhar mais inscritos, gente, eu tenho que fazer um desafio, eu tenho que desenhar pelas características, mas desenhar o inscrito, o avatar do inscrito também é muito legal de fazer aqui, então que tal a gente colocar uma meta de 20 mil inscritos, e isso é muito legal né gente, então fica prometido aqui, se a gente chegar nos 20 mil inscritos, quando a gente chegar nos 21 inscritos, eu vou desenhar mais 13 inscritos, com as referências de fotos que vou desenhar, tá legal? Então, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, um super mega beijo pra todos vocês e até o próximo, continue acompanhando os nossos vídeos, tchau tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON